Nada me impedirá de entrar naquele avião. Pode estar. Fazendo novela. Apresentando programa. E até nesse comercial, eu fico em pé o tempo todo. E as minhas pernas sofrem. Mas com Varicel Cápsulas, eu evito as dores e os inchaços do dia a dia. Já o creme é pra relaxar depois da correria, com o alívio da sensação de peso nas pernas. Resgate a saúde das suas pernas. Coloque um momento Varicel no seu dia. E as minhas pernas.